Inicio da rodada E outras coisas ai Nossa meu jogo parece ter uma câmera lenta WTF Enfim galera Mas essa gameplay ai rapaziada Primeiro deixa o like no video ai rapaziada Esse video ai merece Eu mereço o seu like né mano Pelo amor de deus Se falar que eu não mereço o teu like ai você ta mentindo Se não é inscrito no canal se inscreva ai também rapaziada Vamo que vamo Que que acontece galera Se eu ganhar essa partida aqui Eu vou ganhar o Free for all, eu vou ganhar 250 free for all ta ligado É um desafio que eu sempre quis cara Esse desafio eu sempre quis Só que eu não focava Eu não focava nesse desafio Galera eu acho que a gameplay vai ta Meia lagada pra vocês não sei Mas pra mim ta em câmera lenta ta ligado Eu não sei como vai ta pra vocês ai Pode ser do meu gravador Não sei Ah eu to na liderança agora é manter Vamos lá O Ashley também ta comigo na liderança Agora que eu to jogando com a bunda Nossa E hs o bigode me deu Logo na gameplay que eu to Tava de boa Entrei e joguei uma partida Não tava em câmera lenta Agora que foi pra esse mapa aqui Deu câmera lenta Nossa Ainda bem que foi hs Tem que focar deslizando em hs Pra poder ganhar free for all Senão não ganha não Nossa o cara não morreu Tem gente por aqui Calma Vou me curar aqui O cara sabe que eu to aqui Ele vai querer me foder Sete bala Volta Recarrega Vamos lá rapaziada Vamos tentar ganhar esse furfo Nossa Nossa porra que no vara Abacei ali velho Tomo lá 800 pontos na frente velho 875 pontos 5 pontos Hummm O rodeador vai ruxar em mim Abacei velho Esse aqui é Tavos Até que recarrega rápido velho Ah mano Mano Eu to jogando com um Burro velho Até que eu to bem 21 barra 10 Vamos lá velho Também olha a arma que eu to Essa arma era muito boa galera Ainda é na real né velho Mas tem melhor né mano Antigamente essa arma velho Até os russo não gostava dela velho Ela foi proibida e tudo Numa face russo Antigamente no campeonato velho Porém agora ela voltou de novo Vou botar uma clay aqui pra Levar que ajuda esse pontinho aqui velho Galera mais uma vez mano Deixa o like aí velho Normalmente vocês tem assistido meus vídeos Não tem deixado o like O que que ta faltando pra vocês Voltarem a dar like como antes velho Nossa bigode Cê ta me solando velho Tô pertinho Tu e tu não me matou Eu não te matei velho Ah de vidro Play Opa Tem clay aqui Fez o balinho Vamos lá Boa garota Disso que eu to falando Mano meu jogo ta em câmera lenta Ta abaixo de 60 fps parece velho Tomara que a gameplay fique boa galera Na moral velho Mas voltando ao assunto galera O que que falta pra vocês voltarem a dar like no meu vídeo aí Vocês tem assistido ta ligado Antigamente mano Era no minimo 600 700 likes velho Agora nem isso ta pegando mais Acho que eu ganho esse frifarão hein mano Já to com mais de 2k e meio na frente do cara ali Vamo lá Vamo rumo ao desafio O cara não morre velho Nigan Games entrou Nigan Games você joga de titã e de dozeira esse safado Canal top velho Melhor canal de ofensos que ta tendo aí é do Nigan rapaziada Vai por mim velho Além de o cara fazer uns gameplays de qualidade Os vídeos informativos dele caralho mano Show de bola velho Informação top aí Porra bicho Vamo lá velho Acho que eu ganhei já esse frifarão hein mano Acho que eu não perco não Vamo ver Pra manter o ritmo Vamo lá isso ai Ai mano Se eu atiro ali minha mira tava na cabeça do cara Bora 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 de vidro Para não Ela não pode relaxar velho Ela não pode relaxar Nossa velho Toda hora esse bigode me mata Já me matou 4 vezes Mas acho que já ganhei já Só falta 4kg Tem como mais não Vamo pegar nosso lobinho rapaziada Vamo pegar nosso lobinho Galera faz um tempo ai mano Que eu queria esse lobinho Porém eu não focava ta ligado Mas agora Eu consegui ai velho Olha o lobinho ai ó Lobinho pica Vou tirar várias print Vai que Enfim Rapaziada muito obrigado ai mano Que assiste meu canal Temos 38 mil inscritos ai Muito obrigado a você velho Que faz parte disso Tudo Galera Um conselho que eu dou pra vocês Se vocês quiserem focar em reflexo Melhorar seu skill Joga free foral velho Porém mano Eu to passando muita raiva Porque o pessoal só joga motel E eu não curto motel Tá ligado Mas Tem bastante gente ai que me curte na sala Falei pô galera Vota né Vota sem ser mapa sem ser um motel ai Pessoal votou me ajudou Muito obrigado a todo mundo ai ó Fife Amazinho Bigode Ashley Fipe Tairong Leo Max Doutor Peng Ongoshi Negan Games Até apesar que não votou ai mano Cife Cabo Todo mundo que ta na sala ai Brigadão rapaziada Brigado mesmo Mandei salve pra geral Amanhã Canal V E é nóis rapaziada Beijão do gordo pra vocês Agora Eu vou configurar aqui Ah Olha o lobinho ai Olha meu lobinho ai mané O lobinho ai eu tava querendo faz tempo Porém eu não focava galera Fiquei ai pelo menos uma semana mais ou menos ai Consegui pegar ele pra você Pra mim né É nóis galera Não se esqueça de deixar seu like Se não é inscrito de se inscrever E tamo junto Beijo do gordo E foiee